Nossa, eu tô muito cansado, velho, eu tô muito cansado mesmo Ah, eu fiz tudo aquilo que a rainha mandou, fui lá naquela coisa, aconteceu até coisas estranhas Tive algumas informações e tudo mais, mas pelo jeito que eu tô vendo, parece que ela tá bem aqui do lado E o rei parece que não tá aqui Então eu vou precisar despistar ela, porque eu preciso entrar lá no meu lugar secreto Pra guardar todas essas coisas aqui que eu consegui pegar no baú, que era minha Que eu não consegui pegar as insígnias, ele deve ter pegado elas, eu preciso dar um jeito de pegar depois Ah, então vai, vamos lá, um, dois, três e pronto Ah, oi rainha, tudo bem? Ah, oi, rei, nossa, eu tava achando que você tava morto, chegou bem cansado, hein? Ah, é, eu tava bem cansado, fazia tempo, né? Eu, tipo, eu tava preso aqui esses dias E fazia tempo que eu não saía, né? Então, cansei Ah, tá, então, nossa, pode ficar tranquilo, viu? Hoje você tem o seu dia de... De mordomo, de rei hoje, tá? Porque você pode ficar tranquilo aí, que ninguém vai te achar o saco hoje Ah, tá bom, então, tá bom, tá bom, obrigado Nada, reis Tá bom, eu consegui catar alguns trigos, então também eu tenho comida pra um bom tempo Tá, eu preciso tentar entrar lá Ah, picareta E... vai Pronto Tá, eu vou dormir, tá, gente? Ai, beleza, rei Ai, ok, consegui entrar aqui Hum, deixa eu ver O ferro É, o ferro tá tranquilo Consegui o ferro Também, é, eu preciso de... de madeira Vamos lá Tá, eu preciso das madeiras que eu tenho aqui Será que essas daqui vão dar ou não? Talvez dê É, eu vou fazer stick Que eu vou fazer... Tocha Deixa eu pegar aqui Pronto Aí, vamos lá Vamos fazer tocha Bastante tocha Preciso trazer aquele baú pra cá agora Hum... Nossa, você não falou que tava cansado, rei? Ah, eu tô... eu tô... tô muito cansado Só que eu preciso... Ah... tipo, me exercitar, né? Porque senão eu vou ficar... Vou... ficar meio gordinho, sabe? Aí eu não vou conseguir ser rei mais, sabe? Ah, tá, entendi Beleza Deixa eu guardar aqui meu baú Ai Agora eu consigo guardar tudo aqui, ó A minha armadura nova A minha alimentação A eixada A madeira Uma espada de gelo As minhas armas Que podem ser umas coisas muito importantes também Pra eu conseguir sair daqui E uma coisa muito importante também É que eu vou colocar luz aqui agora, né? Querendo ou não, eu vou precisar de luz aqui Vou guardar aqui a tocha O resto Pedra Tudo Só vou ficar com a picareta Pra eu conseguir quebrar e voltar pra cá E pedra Certo? Agora depois Eu preciso pegar tudo isso aqui pra ir minerando Vamos lá Ó Uma coisa muito importante que eu vi É que eu tô perto do meu reino Eu tô muito perto do meu reino Eu tô próximo do... Da batalha que a gente teve contra os vikings Que a gente derrotou eles e tudo mais Eu tô tipo na caverna onde... Vamos dizer que a minha cela ali foi onde a gente encontrou Eu não lembro se era a princesa dos vikings Alguma coisa do tipo Que a gente salvou elas Ela Mas ela tava bem ali naquele lugar mesmo Onde é a minha cela Dentro de uma caverna Então Talvez eu consiga sair daqui Eu consegui depois Na hora que eu saí junto com a rainha Eu consegui ver a... A casa do soldado, né? Talvez eu consiga depois ir lá Chamar a atenção dele Ou mandar algum recado Pra ele vir olhar pra cara E tudo mais Vamos lá Deixa eu pegar todos esses carvons aqui Que é importante Enquanto eu falei pra eles que eu vou descansar E eu vou minerando aqui Porque eu vou precisar de muito material E tudo mais pra eu conseguir Ela tem bastante tocha aqui Aê Eu precisaria de mais ferro Carvon eu tenho de monte Aqui, ferro Vamos lá Vamos pegar todos esses ferros Que é muito importante Eu não acredito Que eu como rei Tenho que ficar minerando Pra conseguir os meus itens Mas tudo bem A gente tá numa parte de sobrevivência, né? E eu preciso sobreviver Querendo ou não Agora eu não tenho Os meus mineradores aqui Então Eu preciso minerar Pra cá Parece que não tem nada Tá Eu vou minerando hoje Mas eu já vou Arrumando o meu caminho de fuga, né? Pra mim Alguma hora Fugir daqui desse lugar É, beleza Vamos Vamos voltar Porque senão eu vou me perder aqui Já tô quase perdido Já, né? Vamos lá Vamos voltar pra cá Aí, acredito Nossa, tem até lava aqui Acredito que eu já esteja um pouco perdido Mas Tudo bem Vamos continuar Pra cá também Será que é bom ir perto dessa lava ou não? Acho melhor Não, vamos voltar Porque senão a gente vai se perder mesmo De verdade Vamos voltar aqui pra cima Pronto Vou colocar o resto das minhas coisas agora pra esquentar Mais dez ferros Consegui bastante carvão E a minha picareta tá quase quebrando Vou ter que fazer uma de ferro Vou ter que fazer mais Ah, a espada eu consegui de gelo Nossa, Rei Onde você tava? Ah, ah Nada, nada, nada Eu tava aqui, sabe? Ah, olha, Rei Eu preciso falar muito próximo de você Ah Tá, tudo bem Esse soldado que tá do lado Ele não vai conseguir escutar Porque é do capacete Por isso que eles não escutam Ah, tá, entendi O único que não pode ver é o Rei Ah, tudo bem O que, então? Olha, eu sei sobre esse buraco E foi eu que fiz ele Pra você conseguir pegar os suprimentos e tudo mais E sobreviver aqui Ah Foi você? Sim, foi eu Isso é parte do meu plano E o que eu sei também É que eu sei que você tá lá Você pegou os itens Eu que deixei você pegar e tudo mais Ah, entendi Por isso que você foi boazinha Você não... Tipo, você viu que eu tava mexendo No baú e não falou nada É, pros soldados não perceberem E aí o que acontece é que É o seguinte, Rei Pra você sair daqui Já tem tudo armado E eu já sei como fazer Mas eu vou ter que trair o Rei Pra mim conseguir tirar você daqui Então pra mim trair o Rei Eu não vou deixar de ser rainha Então eu vou precisar me casar com você Pra me tornar rainha do mesmo jeito Ah Você sabe que você é o Rei Que eu mais gosto, né? Por isso que eu faço loucuras Por você Ah, tá Então, o que você acha? Olha, eu posso pensar Enquanto eu vou fazendo as coisas? Tá, pode ser Você tem até Dois dias pra me responder Tá bom, então Eu te respondo em dois dias, tá? Tá bom, então Ah, vamos lá Eu não acredito que ela já sabe disso E foi ela que armou tudo isso pra mim Eu acho que uma das coisas importantes Que eu vou ter que fazer É tentar fugir daqui Por algum lugar aqui Já mesmo sem força Eu preciso chegar no meu reino Pra ver o que vai acontecer, né? Deixa eu ver Aqui já tá pronto Vou precisar fazer todas as minhas coisas Pra conseguir fugir daqui Talvez amanhã eu vou ter que Cavar já algum lugar Algum túnel Ou alguma coisa Pra conseguir fugir É isso que eu vou precisar fazer Então vamos lá, então Vamos procurar Fazer as coisas certas aqui Espadas Tudo Sob controle As minhas armas pra me defender Tudo certo A única coisa que eu vou ter que fazer agora É um caminho Pra eu conseguir sair daqui, né? Então vamos lá Vamos começar a traçar esse caminho Pra amanhã Eu já vim minerando sobre ele Em cima desse caminho Pra conseguir sair, né? Vamos lá O meu caminho de fuga Vai ser mais ou menos Aqui Então eu vou ter que conseguir Sair desse lugar Sem ajuda da rainha Sem ajuda de ninguém Porque senão eu vou ter que pagar Algum preço bem caro E esse preço vai ter que deixar A minha rainha de lado É uma coisa que tá dando super certo Pra catar essa rainha Ela até que seria uma boa rainha Pra mim Porém Ela trai muito o rei Ela tá traindo o próprio rei O rei dela agora Por causa de mim Você acha que ela não vai me trair Mais pra frente Quando ela encontrar um Um rei melhor? Então é por isso que eu não posso Confiar nela Vamos lá Aqui vai ser O meu lugar de fuga E eu acho que Vamos conseguir Vamos conseguir Quase certeza disso Agora precisamos focar 100% nessas coisas Pra conseguir O mais rápido possível Dar o fora daqui, né? Tá, eu vou precisar fazer Picareta Aqui Tudo bem Vamos lá Sticks também E picareta Pronto Olha Agora é só a gente voltar lá E continuar cavando Cada vez mais pra cima Pra gente conseguir chegar Já que a gente Que ela sabe De todo o meu plano, né? Foi ela que Meio que armou tudo isso Então eu vou precisar Dar a volta por cima Do plano dela Assim como eu tava dando A volta por cima do rei Eu preciso dar a volta Por cima dela também Agora Pra mostrar que eu tô superior Que eu tô um passo à frente É isso que eu tenho que fazer Eu acho que tá um pouco longe Mas a gente vai chegar Vamos lá Precisamos o mais rápido possível E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.